Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 700 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! A Liga da Duquesa Júlio Dantas, um dos mais conhecidos intelectuais das primeiras décadas do século XX, foi poeta, escritor, médico, político e diplomata de renome. Nasceu em Portugal em 1876 e viveu 86 anos. Em seus escritos, defende a importância do heroísmo, da elegância e do amor, situando em regra a trama de suas obras no século XVIII, salientando sempre a decadência da vida aristocrática dessa época. Cultivou os mais variados gêneros literários, como o romance, a poesia, o conto e o teatro, tendo conseguido um de seus maiores êxitos com a peça A Ceia dos Cardeais. Publicou um pequeno e gracioso livrinho intitulado Sonetos, composto por 22 poemas. Nesse livro, destacamos e interpretamos, neste vídeo, um de seus mais belos sonetos, denominado A Liga da Duquesa. Três observações para tornar o soneto mais compreensível. Primeiro, a liga constante do título refere-se a uma cinta que as damas francesas costumavam usar para manter a meia esticada e presa no meio da coxa. Segundo, o soneto vai falar de bastão de faiança. Faiança é um tipo de louça esmaltada. E terceiro, vai falar também que a dama desce de seu estufim dourado. Estufim é nome antigo de carruagem. Dito isto, vamos ao poema. A Liga da Duquesa A senhora duquesa, uma beleza antiga, de bastão de faiança e cabelo empoado, certo dia, ao descer de seu estufim dourado, sentiu desapertar-se o fecho de uma liga. Corou, quis apertá-lo, ao que o pudor obriga, mas voltou-se, olhou, tinha o capelão ao lado. Mais um passo e perdeu-se o laço desatado e rebentou na corte uma tremenda intriga. Fizeram-se pregões, marqueses, condes, tudo. Procurava, roçando os calções de veludo, por baixo dos sofás, de joelhos pelo chão. E quando, já ninguém supunha que surpresa, foi-se encontrar, por fim, a Liga da Duquesa, no livro de orações do Padre Capelão. A Liga da Duquesa Para fazer parelha com esse belo poema de Júlio Dantas, vamos apresentar um soneto do nosso poeta maranhense Arthur de Azevedo, que traz essa mesma veia suavemente satílica, tão apreciada por vários escritores. Velha anedota Tertuliano, frívolo, peralta, que foi um paspalhão desde febelho, tipo incapaz de ouvir um bom conselho, tipo que morto não faria falta. Lá, um dia, deixou de andar a malta. Indo à casa do pai, honrado velho, a sós, na sala, diante de um espelho, a própria imagem disse, em voz bem alta, Tertuliano, és um rapaz formoso, és simpático, és rico, és talentoso, Que mais no mundo se te faz preciso? Penetrando na sala, o pai sisudo, que por trás da cortina ouvira tudo, severamente respondeu, Juízo! É isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz! Música 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 Música